Nós vamos fazer contato com Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a você, todos da equipe, quem está acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual. Bom, vamos falar aqui sobre o risco que os jornalistas correm ao exercer a profissão. A Organização Não-Governamental Internacional Repórter e Sem Fronteiras acaba de publicar o relatório sob risco como superar as falhas dos programas de proteção a jornalistas na América Latina. O estudo tem como objetivo avaliar o funcionamento, a eficácia e o impacto de medidas de proteção adotadas para acolher jornalistas ameaçados e que solicitam apoio do Estado. Sobre esse assunto, a gente vai falar com a Bia Barbosa, jornalista, especialista em direitos humanos, mestre em políticas públicas, ela pesquisa temas relacionados à liberdade de expressão e de imprensa há cerca de 20 anos, é coordenadora do projeto Sob Risco no escritório da ONG Repórteres Sem Fronteiras para a América Latina. Oi, Bia, que prazer recebê-la. Saudade, bom dia. Seja bem-vinda. Tudo bom, Marilu? Muito bom te rever, estar de novo com você também. Não nos falamos esse ano ainda. Obrigada pelo convite para a gente poder vir aqui contar um pouco dessa pesquisa para os ouvintes do jornal. Muito bem, Bia. Bom, vamos lá. O relatório aqui traz a informação de que apenas na última década México, Honduras, Colômbia e Brasil concentraram 90% dos assassinatos de jornalistas na América Latina entre 2012 e 2021. Nos últimos 10 anos morreram 134 jornalistas, somente no início deste ano já foram outras sete mortes. Já começou aí a onda de assassinatos. Agora, considerado a forma mais extrema de censura existente, o assassinato de jornalista, segundo o jornalista, segundo o próprio relatório seu, é apenas a ponta do iceberg de uma espiral de violência contra a imprensa, Bia? Exato. O assassinato, quando ele se consolida, é porque aquele jornalista já passou por uma série de ameaças, de intimidações e de violências que tentaram silenciá-lo de todas as maneiras. Eu estou falando silenciá-lo, mas a gente tem muitos casos de jornalistas, mulheres assassinadas, comunicadoras assassinadas também na região, apesar da maioria ser de homens. E essa espiral de violência, ela começa muitas vezes em função do tema que aquele repórter, aquele jornalista cobre. A gente mostra, no início da pesquisa, um pouco qual é o perfil desse profissional. Em geral, são comunicadores que estão longe dos grandes centros, que não trabalham, muitas vezes, em grandes redações, que não têm o apoio de um grande veículo por trás. Às vezes, trabalham em vários veículos, freelam para vários rádios diferentes, jornais diferentes, revistas diferentes, emissoras de televisão. E, muitas vezes, ali não tem a guarida de um veículo em específico. E que cobrem temas relacionados ao enfrentamento, à corrupção, a denúncias de violações de direitos humanos, a denúncias de atuação de empresas, a denúncias de relação do poder político com o crime organizado. Isso é muito claro, por exemplo, em países como o México e a Colômbia, que a gente estuda nesse relatório. E esses jornalistas sofrem todos os tipos de intimidação e de ameaças, até que, se muitos deles não se silenciam, seguem defendendo o exercício da profissão e do trabalho, a importância do direito de informar a sociedade, e acabam sendo silenciados pela forma mais brutal, que é o assassinato. Então, a gente buscou, nesse projeto, que conta com o apoio da Unesco, e é um projeto regional da Repórter Centrofeiras, a gente busca mostrar um pouco esse quadro dos programas de proteção na América Latina. Por que a América Latina é um país tão violento, a ponto de a gente necessitar de políticas públicas para a proteção de jornalistas e comunicadores sociais? O México, por exemplo, que é um dos países que a gente estudou, é considerado pela Repórter Sem Fronteiras o país que não vive um conflito armado mais perigoso para a imprensa em todo o mundo. Então, a gente tenta mostrar um pouco esse quadro e essa realidade e, no sentido, depois de buscar respostas, como essas políticas públicas funcionam, quais os desafios que elas ainda têm, os problemas que elas enfrentam. A gente estava conversando aqui com a Bia Barbosa, jornalista especialista em direitos humanos e mestra em políticas públicas, falando sobre um relatório muito importante que acaba de ser lançado, é um relatório sobre risco, como superar as falhas dos programas de proteção a jornalistas na América Latina. Esse estudo é muito importante porque traz, inclusive, aí sugestões, traz o diagnóstico e sugestões de políticas públicas. Essa Bia Barbosa, antes de cair a minha conexão, ela estava falando sobre o México e, agora, eu vou pedir para que a Bia fale sobre o Brasil, na realidade, tratando isso aqui do Brasil, como é que é o atual funcionamento do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas. Aí, no caso, jornalistas e comunicadores, que é o foco do estudo. Bia. Sim, Marilu. Bom, o programa brasileiro, ele nasceu em 2004, começou a funcionar em 2005, mas, até hoje, tantos anos depois, ele não é regido por uma lei, ele é regido por decretos. Não existe uma lei no Brasil instituindo formalmente o programa de proteção, o que faz com que a gente dependa muito da boa vontade dos governadores para que esse programa, na prática, seja implementado lá na ponta. Aqui no Brasil, a política pública de proteção, ela funciona numa triangulação entre o governo federal, os governos estaduais e organizações da sociedade civil que, lá na ponta, podem implementar o programa de proteção. E, para a gente ter uma ideia, hoje, a gente só tem sete estados no Brasil que possuem o programa de proteção a Defensores de Direitos Humanos, Ambientalistas e Comunicadores funcionando na ponta. Todos os outros estados são atendidos por uma equipe que fica em Brasília, que faz o acompanhamento à distância desses beneficiários do programa, Defensores e Jornalistas. E, para falar especificamente do olhar que a gente, enquanto Repórter Sem Fronteiras, deu para o programa, que é como os comunicadores são protegidos nesse programa, a gente só tem sete jornalistas no Brasil, hoje, sobre proteção. Então, a gente tem um desafio muito grande de fazer esse programa chegar para o conjunto das pessoas que realmente estão exercendo o seu direito a liberdade de imprensa e de expressão, produzindo informação, enfrentando, muitas vezes, realidades complexas nas suas cidades, nos seus estados, e que fazem isso recebendo ameaças, recebendo intimidações, e o Estado não chega para proteger esses comunicadores e esses jornalistas. A maioria nem sequer sabe que o programa existe. O programa, ele nasceu, ele tem bastante tempo, mas a imensa maioria dos seus 600 beneficiários, que é o número de pessoas que são atendidas hoje no Brasil, é de defensores de direitos humanos. Os comunicadores, infelizmente, estão fora dessa política pública ainda. Esse é um dos aspectos que a gente mostra no diagnóstico da pesquisa. Exato. E só para a gente encerrar, Bia, quais são as políticas públicas? Vocês, inclusive, sugerem políticas públicas para que as autoridades coloquem em prática. De uma forma geral, quais são essas políticas públicas, Bia? Bom, aqui no Brasil, a gente fez uma série de recomendações na pesquisa, um conjunto de 20 recomendações para o Brasil, começando justamente por essa importância da gente ter uma lei, criando o programa e vinculando os estados, obrigando os estados a implementarem essa política pública, reforçar a participação das organizações da sociedade civil na implementação desse programa. A gente precisa ouvir as entidades defensoras da liberdade de expressão, de imprensa, dos direitos humanos, do direito ao meio ambiente, para essa política pública ser desenvolvida de maneira democrática. E a gente precisa, aqui no Brasil, acho que um terceiro ponto fundamental é a gente combater esse discurso que ataca a imprensa, que ataca os defensores de direitos humanos, que ataca os jornalistas e que é feito pelas mais altas autoridades, infelizmente, do Brasil, e que acabam criando todo um contexto para que essa violência seja legitimada por quem está lá na ponta sendo desagradado pelo trabalho da imprensa, que está fazendo o seu papel de informar a sociedade. Então, a gente tem várias deficiências no programa brasileiro e a Repórter Sem Fronteiras espera, com esse estudo, poder colaborar para a melhoria dessa política pública no curto prazo, principalmente para que os jornalistas conheçam a política pública e para que ela funcione, de fato, para proteger esses comunicadores. Proteger os comunicadores e também a democracia. A gente pega esse minutinho final para falar da importância dessa comunicação saudável, sadia, enfim, fazendo com que os jornalistas realmente não sofram ameaças, inclusive não sejam mortos, quer dizer, chega ao ponto de tirar a vida desses jornalistas. E a importância disso para o fortalecimento da democracia, Bia? Exato, a liberdade de expressão e liberdade de imprensa são pilares de qualquer democracia. Se a gente não tem uma imprensa que consegue fazer denúncias, trazer à tona informações, a gente vive um quadro aqui no Brasil de propagação muito grande de desinformação, de notícias falsas, de fake news. Tudo isso gera riscos muito grandes para a nossa democracia, para a formação da opinião pública, para o cidadão poder estar informado. A gente vai ter eleições esse ano, né? Votar de uma maneira informada e consciente. Então, a gente garantir uma política pública que proteja os comunicadores e permita que eles façam o seu trabalho sem estarem sob risco, né? Sem sofrerem ameaças e intimidações, é fundamental para a sociedade estar informada e para ela poder fazer as suas escolhas de maneira consciente. Bem, para quem quiser mais detalhes, pode entrar no site e dar o serviço aí final, Bia. Isso, o site da Repórter Sem Fronteiras é o www.rsf.org e o relatório está disponível em português, na sua integralidade e em vários outros idiomas também, para quem quiser ajudar a difundir. Bia, muitíssimo obrigada. Um forte abraço para você. Foi um prazer conversar contigo, viu? Eu que agradeço, muito bom te rever, Marilu. E obrigada pelo espaço também a todo mundo do Jornal Brasil Atual. Obrigada. Falamos aqui com Bia Barbosa, jornalista especialista em direitos humanos e mestre em políticas públicas. Pesquisa temas relacionados à liberdade de expressão e de imprensa há cerca de 20 anos. É coordenadora do projeto Sob Risco no escritório da ONG Repórteres Sem Fronteiras para a América Latina. Esta é a Rádio Brasil Atual.